Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marlon e gente é o seguinte É o seguinte que ontem eu recebi muita mensagem pedindo pra mim comentar sobre esse lançamento da Yamaha Porque muita gente ficou decepcionada, eu falo pra vocês, eu falo, eu aviso, parece que a galera não me escuta Quando se trata de Yamaha, mano, tem que ter muito cuidado, tem que ter muita precaução quando é assunto da expectativa Por isso que eu sempre falo pra vocês, se tratando de Yamaha, manter o pé no chão, não espere muitas coisas E tá aí o evento, foi mais uma prova disso E realmente esse evento da Yamaha foi uma coisa assim, tão surreal que nem eu, que tinha baixas expectativas, esperava por isso Então nesse vídeo eu vim falar pra vocês sobre a Landa, eu vou fazer vídeos dedicados aqui falando de cada modelo pra vocês Ontem não deu pra mim criar vídeo, minha rotina de trabalho tá muito complicada Mas hoje eu vim trazer pelo menos o vídeo da Landa pra vocês Até o final do dia eu solto o da Factor pra gente trocar uma ideia, beleza? Mas hoje vamos falar da Landa, porque pelo amor de Deus Então já se inscreva, deixa o like, comenta aí o que você achou do lançamento da Landa O que você acha que a Yamaha tá aprontando, o que tá acontecendo lá no departamento Parece que a galera fica jogando elastiquinho no outro, porque não é possível, velho Será mesmo que o departamento da Yamaha não faz uma pesquisa de campo pra saber o que tá acontecendo na categoria? Enfim, não discutiram esse vídeo, então se você precisa, não segura o corretor Santana na descrição Dá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que veio pelo garagem de notícias, beleza? Vambora Pois bem, meus amigos, aqui ó, a gente já começa com a Landa Você vê aqui o adesivo de Connect, né? Connected, né? Vamos ver mais vídeos aqui, vamos ver mais imagens E a gente já consegue, olha isso, meus amigos do céu O que que é isso? Vamos voltar aqui um pouco Vamos voltar um pouco, olha isso, a Lander Cara, o que dizer dessa moto, né? Você vê que pegaram ou a Lander, a mais baixa Ou realmente colocaram uma pessoa muito alta pra gravar Porque dá a impressão que a Lander tá pequena, né? Vamos continuar Mais imagens da moto, a moto saindo da pista, indo pro off-road Ok, beleza, mais certificada e robusta, né? Será que conceitar os problemas crônicos é meio complicado, né, meus amigos? Vamos ver, vamos continuar Mais imagens na lateral, drone circulando Muito bom, aqui, isso Esse bloco do farol aqui tá complicado, né, meus amigos? Você vê que, tipo assim, é o projetor de LED que vemos na FZ25, vemos na Crosser É uma padronização, né? Eles padronizaram todo o sistema de iluminação das motos A mesma coisa que a gente vê na Honda Só que ainda na Honda você vê um bloco do farol desenhado, né? Você vê ali um sistema de iluminação em LED que lembra a moto mesmo Isso aqui, cara, tá muito esquisito, né? Não tá harmonioso isso aqui, olha isso, cara Não ficou harmonioso, não ficou legal Não ficou legal, muito plástico em volta Uma pequena bolha, uma bolinha de nada em cima Porque dá a impressão, é uma bolha isso aqui Mas um DRL na parte de baixo Isso aqui, na hora de tripidar, a gente não sabe como é que vai ser Cara, não tá legal, não tá legal Vamos continuar vendo Aqui os botoeiros, né? Nada de novidade, na concorrência já tava vindo isso há tempos Mas tá ali, né? Chegou aqui, mais uma vez, a carenagem e o plástico tomando conta É isso que eu fico inconformado tem hora, né? É, tudo hoje naquela corrida pra eliminar os poluentes do motor Que não sei o quê Aí os caras investem no plástico Pra entender, né, meus amigos? Não dá pra entender Vamos continuar Você vê que, tipo assim, ó O tanque ficou mais musculoso, ficou mais robusto Mas a impressão que me dá é que ela ficou menor Ela ficou mais compacta Então, não ficou harmonioso Não ficou legal, se é que vocês me entendem, sabe? Ficou meio esquisito, por assim dizer E tem muita gente criticando a falta da seta em LED na Lander Mas, se parar pra analisar, essa seta aqui, ó Como a proposta da moto é o uso misto, né? Até compreensível, mas já tá mais do que na hora de ter uma iluminação em LED, né? Caramba, esse bloco no farol ficou muito... Ficou muito esquisito, cara Não tá com cara de Lander Não tá com cara de motos aqui, cara Tá com cara de tudo, menos de motos Meu Deus do céu Novo design, tanto com farol, para a lama Para a lama, né? Parece que ficou menor também Ó o painel O painel O painel Rapaz do céu Eu não tô vendo uma coisa crucial aqui, né? Vamos lá, vamos lá O painel é uma das coisas que mais gerou discussão nesses dias Depois que foi lançado E eu já tô vendo mais uma coisa que eu quero frisar com vocês É a respeito do painel Segundo informações que o próprio Bill trouxe com o oráculo Da sabedoria que ele trouxe pra gente Que o painel ficou um pouco parecido com o painel da R15 E realmente, né? Ele lembra um pouco ali o painel da MT-03, por exemplo Ele lembra um pouco Só que a Yamaha fez tudo Colocou conexão Colocou um painel novo, estilizado, né? Um painel atualizado Mas deixou de fora uma coisa crucial Que no mercado hoje não pode faltar Que é o indicador de marcha Cadê o indicador de marcha, Yamaha? Cadê o indicador de marcha, minha filha? Tem tudo aqui, menos indicador de marcha Tem conectividade E é uma conectividade que mostra Somente as notificações de mensagem E também ligação Quem que atende celular e moto, né? Se o cara não tiver aquele Aquele conector, né? O receptor de chamadas no capacete Isso aqui vai ser em vão, né? Ele vai ver que tá tocando ali Pô, tá tocando no meu celular de aparato Mas isso não é uma conectividade Assim que a gente fala Pô, é uma conectividade da hora Não é aquele espelhamento do GPS no painel É uma conectividade comum É um ponto positivo, beleza Mas não é aquela conectividade assim Tá bom? E eu tô vendo aqui uma coisa também Que, meu Deus, vamos soltar o vídeo aqui Que eles vão dar ênfase nisso já já Vocês estão vendo? Ali Ali Vamos dar uma voltada aqui Olha Presta bem atenção Quem já tá acompanhando Já viu já Isso daqui Rapaz Que que é isso, gente? Que que é isso? Olha onde colocaram a tomada 12 volts, cara Não é possível Por que colocaram a tomada 12 volts lá em cima? Na verdade eu sei, né? Porque eu vi uma pessoa que tava no evento Tava lá no evento E ele falou a respeito disso Ele disse que era uma boa Foi uma boa e amarra Ter colocado a tomada 12 volts ali em cima Aí eu pergunto Foi uma boa pra quem? Fala pra mim Foi uma boa pra quem? Colocar uma tomada 12 volts Segundo eles É pra auxiliar Quando precisar encher um pneu Um compressor Não sei o que Pá Cara, mas Fala sério Pra quem colocar o A tomada 12 volts aqui em cima Coloca alguma parte ali Abaixo do banco E mete uma tomada USB-C, velho Aqui Uma tomada USB-C Qual que é a dificuldade? Puxa essa 12 volts Pra baixo do tanque Alguma coisa ali Que adapte Essa tomada 12 volts Que faça mais Sentido ter Nessa justificativa Que usaram Pra encher pneu Pra auxiliar ali No compressor Que não sei o que Coloca ali perto do banco Ali na parte de baixo do banco Dá um jeito de adaptar ali na carinagem Mas não É mais fácil Socar no painel aqui Uma tomada 12 volts E se lasque Sem contar também Que você vai ter que pôr um adaptador Aqui nessa tomada 12 volts Ou seja, na trepidação ali da moto Esse adaptador 12 volts aqui Vai ficar frouxo Vai cair Você pode perder Isso aqui não vai parar Um adaptador aqui Muito pelo contrário A chance disso aqui Com o tempo Se desgastar e quebrar É muito grande Vamos continuar o vídeo Conexão com o smartphone Pelo app Nossa Verificações e mensagens Tomada 12 volts Que eu acabei de falar pra vocês Mais imagem da moto andando Ali ó É aqui que eu quero mostrar pra vocês A impressão que dá É que a landa ficou pequena Eu não sei Se o cara que tá pilotando Ele é grande Ele deve ter É uma pessoa grande Deve ter ali seus 1,90 1,80 Mas a impressão é que dá Que a landa ficou pequena Vamos ver Andando no off-road Cadê? O cara não vai ficar em pé na moto? Ficou Olha isso Sei lá É impressão minha Ou eu tô falando demais? Deixa eu dar um zoom aqui Impressão minha Ou eu tô falando demais? Não sei Não sei A impressão é que dá Que ela ficou uma moto pequena Porque você vê que o cara Tá curvado em cima da moto Ou é o cara que é muito grande Ou é a moto que ficou pequena Agora olhando um pouco mais As imagens aqui A gente consegue ver A dimensão da parada Olha só O bloco Cara Ficou Não sei Comenta aí gente Comenta aí Porque ficou meio Eu não sei Será que não tem um No departamento da Yamaha Que podia ter falado É umas coisas assim Que a gente fica meio Sem entender E agora estamos no site da Yamaha Pra gente ver As cores Tem a azul aqui Como vocês estão vendo Tem a Amazon Green Que é aquela do vídeo Que é tipo um verde militar Verde músico Ficou legal Gostei dessa cor aqui E também A cor vermelha Essa aqui ficou igualzinha Deu a impressão Que é uma crosta bombada Essa cor vermelha aqui E também Tem a Titânio Grey Que na minha opinião É a mais bonitinha Tipo Tirando ali A Amazon Green Essa Titânio Grey Aqui também Deixou a moto Bem bonita E aqui tá o novo PPS 27.490 reais Uma moto Que não teve Mudança significativa Lembrando Que tudo nessa moto Foi mantido É o mesmo motor É a mesma Suspensão É a mesma É mesmo tudo Só mudou os plásticos E a conectividade De um panel Bloco do farol Basicamente É isso que mudou Ah e teve uma coisa Que mudou também Exatamente O que era rumor Agora se confirmou Porque o motor Não é mais flex Meu amigo Não é mais Geralmente né A galera É difícil as pessoas Que andam com o motor No álcool né Eu mesmo Basicamente Eu ando só com Com a minha moto Na gasolina Mas ainda assim É um passo atrás né E a moto Não é mais flex Não é mais flex A impressão que dá É que eles pegaram Todos os motores da Índia Lá da Yamaha Da Índia Porque a Pra quem não sabe A FC25 Foi descontinuada Lá na Índia E trouxeram tudo Pro Brasil Essa é a impressão Que dá Não tô confirmando nada Mas a impressão Que dá É que é isso Porque os meus motores Lá da Índia Que é Em conformidade Com o BSC6 Que é o equivalente Ao Promote M5 Aqui no Brasil Eles não eram flex Então né A impressão que dá É essa É isso Mas agora meus amigos Todo mundo que queria Comprar Saiba que A Yamaha Deu esse passo Gigantesco Pra trás Em tirar A tecnologia flex Do motor Da Lander E também Na FZ25 Lembrando que Na FZ25 Eu vou trazer Um vídeo Falando mais A respeito Beleza Mas de resto Continua a mesma coisa É o mesmo câmbio É o mesmo motor Só não tem a tecnologia flex Tá E ainda continua Com uns 20,9 cavalos Cara Meu Deus Acho que de todos Os lançamentos Esses dias O da Yamaha Foi o mais decepcionante Pelo feedback Da galera Vou falar pra vocês Uma coisa Tá difícil Só pra vocês Terem uma ideia Como que As marcas Elas querem Pessoas que não Critiquem elas Diretamente No Instagram Da Yamaha Todos os comentários Basicamente É criticando a moto Falando que não Ficou legal Foram críticas Muito pesadas Não pesaram Foram críticas Em relação a Yamaha Teve um comentário Que foi a favor Da Yamaha Um E justo a esse comentário A Yamaha respondeu Olha só Pra vocês Terem uma ideia Então Literalmente Eu acho que A Yamaha Ela lavou as mãos E daqui em diante Ela não tem mais Nem expectativa De MT15 Mais no Brasil Vamos abrir É isso Infelizmente Tamo junto Comenta aí embaixo E esse foi mais Um vídeo Analisando Esse lançamento Da Yamaha Falando que poucas Pessoas estão falando Na internet Porque falar Dos pontos positivos Que a moto é isso Que a moto é aquilo É fácil Quero ver Dar opinião Por medo de perder O jabá É isso Tamo junto Beijo no coração Vejo vocês No próximo vídeo É nóis E fui